Música 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 És a ponte que já sobra mesmo És a ponte dos mananciais És o doce marulho nas águas No deserto és recanto de paz E nas asilas, ó, ressuscitado És o ponte que sustentado É a ponte que olhe ao outro E na cruz de mim, Jesus És o sonho real da poesia Regadia da viva do verso Da cantura do meu dia a dia O segredo da vida é só És o doce marulho nasce És a ponte que sustentou a eternidade És a ponte que sustentou a eternidade És a vida de Deus És a vida Tu és meu Deus A vida A vida A vida A vida Obrigado.